Senhor da glória, Jesus é o Senhor da glória, glória a Deus Senhor da glória, Jesus é o Senhor da glória Jesus ressuscitou a filha de Jairo Jesus nos perdoou, morreu pra nos salvar e ressuscitou Ele multiplicou pães e peixes Ele deu vista aos cegos e aos coxos fez andar Senhor da glória, Jesus é o Senhor da glória Senhor da glória, Jesus é o Senhor da glória Ele perdoou os pecados Nos ajudou, Ele morreu pra nos salvar Jesus andou sobre o mar, acalmou tempestade Jesus fez o impossível se tornar possível Senhor da glória, Jesus Senhor da glória Senhor da glória, Jesus é o Senhor da glória Glória a Jesus